Olá, sejam bem-vindos a mais um Penha Esponja! É um boiê! Edição mais do que especial, que a gente começou, primeira semana do CBLOL. O primeiro dia não conta, mas o segundo teve um belo stomp, partida mais assistida, ficou tão confuso até agora com o que aconteceu lá na Toplane. E a gente tem aqui o digníssimo Diogo Thiago Maia, o doutor Thiago Maia participando com a gente. A opinião é sincera sobre o final de semana. A opinião é sincera. Porque nós temos ele aqui, vamos só para a primeira pergunta, que é o que todos gostam de saber. É Bullseye overpowered, ou que as pessoas não sabem como jogar? Foi uma coincidência? É Bullseye OP? O que aconteceu com Bullseye? Eu tenho minhas dúvidas, mas vocês primeiro. Você acha que Bullseye é OP? Antes da semana, não podemos pensar nisso. Claro que Bullseye sempre é usado para ganhar um pouco mais 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 mais. Então, talvez ele seja melhor um pouco. Do you think que é mais fácil jogar Bullseye no Botlane? Eu acho que sim, porque o mapa mudou, eu acho que Bullseye tem um pouco de vantagem, mas se você assiste o LCK, ou algo assim, é muito diferente do Cidlo, e é só porque as equipes estão melhorando no início da temporada, então é muito diferente. e isso muda a sua vida para jogar no Bullseye? Changed a sua vida? Changed a sua vida. Sim. E muitas mudanças no MAP no topside se eu falasse que apenas a Copa jogou o Redseye na Copa e o Redseye vai ter uma grande parte. Você acha que Draft talvez plays uma parte? Tipo, ter um primeiro pick é melhor do que ter um outro pick? Sim, acho que é bom para o Bullseye. Acho que é um primeiro speed para o MAP Na minha parte, na minha parte, o último pick foi melhor. Ah, sim. Na minha parte, na minha parte, na minha parte. É verdade. O que eu acho que é importante é o botlane redside. É muito vulnerável. Sim, então você é muito vulnerável. Se nós morrermos assim. Sim. Sim. E botlane é muito importante. Então, se botlane messes o jogo, você morrer por essas coisas, pode mudar muito. Então, se for acontecer uma ou duas vezes, você vai lá. Então, já acrescenta os números. E aí, joga com o dret, joga com o azar, e joga com tudo. E aí, joga com o dret. É impossível. Não vai ter uso dessa. Não vai ter uso dessa. Sim, sim. Ok. A próxima pergunta é, nós tínhamos algumas mudanças. E as pessoas querem saber, o que é o estilo do jogador? O que mudou? Travendo o titan e o kuri. O que mudou o nosso jogador? Somos mais agressivos como um time? Somos melhor nos primeiros jogos? É o mesmo? O que está acontecendo? Com certeza não mudou pra mim. Tipo, o titan e o coração do jogador, a gente joga muito agressivo. Eles começaram muito de oprimir os caras. E eu sempre que... A gente não tinha muito essa vontade, né? Mas a gente não jogava qual oprimir o outro bot. Eu sempre que agora a gente joga muito assim. E eu acho que... Algo que causou muito foi que a gente quer jogar assim também mais agressivo. Então... Eu acho que a chegada deles ajudou a gente a ser mais criativo. É algo que a gente já queria pra gente. Então acho que isso foi o que foi o que mudou. Proatividade. Do you think, as of now, are we being too aggressive sometimes? Maybe the first game that early died... What happened? Was it miscommunication? Was it over-aggressiveness? I think it's about my... My way to manage it. I think I throw a little bit. Just a little bit. Just a little bit. That's why we lose, I think. Communication too. I think we could talk before. Like, make a plan before. Like, ah, we can dive. Because since beginning we knew that Jax needed to go topside. Because he tried three camps and four bot. So we had much time to dive then. And I think the biggest problem on that dive was... We had only three minions. So we had a short time to dive. O Kuri... Eles seguraram ele. Não sei se você virou no nosso. O Kuri segurou o wave. O Kuri teve que começar a tancar. Antes dos minions. Foi uma decisão consciente começar a tancar. É, foi consciente. Porque o nosso ele segurou. Mas a gente tinha muito tempo. Então acho que a gente podia ter feito uma wave maior. That would be my next question. Let's say we're back in time. Same situation. Your call now would be... Okay, let's not dive. That's something else. Or we can make this dive. We'll make it push. We're sure you can make this dive. We'll make it cool. First of all, I think... Communication was the last thing that we should focus on. Because of my way of control management. So if I consult better... Everything would be easier. You know? Kaka would be in a comfort situation. I would be in a comfort situation. So... I think that the... Me and Kuri needs to improve that. I would... If you want to translate it to me wiser. I don't know. So... It would be about communicating. If you guys think communication is this. I know it's going to improve over time. But... Now. Is it a problem? Is it working? Communities are very... Because of the language. That's how it goes. I don't know. I'm not sure. I'm talking about it. I don't know. So I'm listening. It said it's going well. Okay. I don't know. I'm playing more elaborate. In the sense of... Because I felt like... I don't know if it was because... I was the first time on stage. I was like, you know? And he was like, you know? And he was like, you know? And he was like, you know? I don't know. But there were many plays that... When I was talking very detail in English... He... He... He kind of lost the flop. And I was like, you know? I was like, you know? But I think that after that time, we don't need to do that. Because he's studying English. He's having a professor in English. I think that's the most important part. If we focus on the process, right? Because it's at the beginning of the championship. And then we see the evolution of him as well, right? And it's important to leave him for a portal, right? Because sometimes it's a team in English. So... Mitch, if you don't want to leave him for a portal, it's going to be fine, right? You know? Okay, next question is to Kaká and Joko. You can probably fill in as well. Okay. How, as a jungler, do you manage now this new objective that you have so well under that? How do you know? Like, okay, it's time to farm. It's time to gank. It's time to do the... I think you can call that. How do you decide what's best? Cara, a gente, como o time a gente está decidindo ainda o que é mais praga, se é o... a Vastelava, se é o... Eu acho que vai muito de jogo pra jogo. Normalmente, quem pega a primeira Vastelava não pega o Drake, então está sendo sempre uma troca. Eu acho que... você tem muito acertado no Draft já se você vai ganhar ou não na Vastelava e pira no seu top. No geral, eu estou gostando porque tem muita meta pra fazer. Eu gosto. Tipo, não vai só ficar falando nome. Então, eu posso mancar, posso fazer a Vastelava. Eu tento tirar o tempo pra farmar ali e pra mim tá tudo bem. No mundo, a gente está vendo muito mais luta, de fato. Muito mais times propondo isso. E mesmo no CBLOL. Os times que... Acho que foi a partida da... Veloz e Cade, acho que é um desses jogos onde a Luz conseguiu propor muito menos. Tipo, assistiu muito a Cade de tal objetivo. Se você ficar só assistindo, sempre tem o objetivo agora. Duas Vastelava, na sequência tem o Aralto, vai nascer o Drake depois. Então, o Jamele tem que saber balancear isso muito. Então, eu acho que tá bem mais difícil, mas mais divertido também. Pode lutar nesses 5 minutos, né? Mas não tem nada melhor do que eu cantar lá na side e eu pegar o mundo nada. Kuri, qual é o item favorito de suporte? O item favorito de suporte? A tradução? O que é o seguinte? A tradução? A tradução. O que é? 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 Tá aqui, o que é? O que é? O que é? Eu acho que é um jogo mais divertido. O que é? 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 O que aconteceu no segundo jogo naquela época que você fez contra Calista? Quando você dá o wave na cabeça, a passiva dela perde muito stack speed, então se eu hito ele, ele não tem chance de me hitar 2 alto enquanto eu do 2 hit, então esse é 2x1. Então isso tudo você conta em uma play pequena, eu tava muito confiante também, porque o Kuri falou que ele estava numa situação muito boa, quando ele perdeu o flash, já manistava. Acho que se eu tenho a possibilidade de jogar melhor mecanicamente naquela situação, com certeza eu queria matar dele bem melhorando ele. Se isso acontecesse de novo, eu faria de novo, provavelmente não morreria de novo, morreria de novo. Morreria de novo. Eu mataria ele com certeza. Wyser, como você se sente nessa primeira semana, eu quero dizer, todos podem ver que você é muito mais confiante, que você se sente mais confortável no jogo, o que mudou? Você está feliz, você se sente mais confiante, o que está acontecendo? Por que esse Wyser está sendo tão diferente, e para o melhor? Quanto à minha vida ou à minha... Quanto ao seu jogo? Qual a sua análise desse time? É um time com mais potencial, eu pessoalmente vejo esse time com muito mais potencial, do que o Susan Davis. Eu vou ser super sincero. Eu acho que quando a gente terminou no ano passado, eu tinha uma sensação de Terick talvez mexer mais no time, porque eu falava, será que essa formação ainda tem combustível para mais um ano, mais um split? Então eu tinha muito receio nisso, mas eu vejo que a chegada do Titã e do Kuri, mas eu vou passar até mais para o Titã, porque é um cara que chama muito o jogo, faz com que o jogo dos que ficaram também mute. Então eu senti bem diferente, bem diferente. Até no dia a dia, que eu falei várias vezes com o Dinka. Pô, você está mais animado, o cara está feliz do seu lado, não está de celuladinho. Todo dia ele estava lá, mais sorridente. Eu acho que não é só sobre mudança estratégica. Eu acho que, estrategicamente, ter o Titã é interessante porque ele chama muita atenção, então, você fala, o bot lane que está ocupando por Newton e a futuro, o Iza vai jogar melhor. Queira meu nome, ele vai ter uma liberdade muito maior. E também tem toda a parte dessa questão da moral, do psicológico, tanto que se jogar no Contra Lorde, como se não fosse agora, saiu, sabe? Inclusive, essa é uma página interessante, que foi um only game bom no Contra Lorde, que era o que eu sempre comentava, talvez no nível 1. Não sei quem puxou isso no nível 1, spoiler. Eu acho que, antes, quando eu estava jogando Red King, nós sempre pensamos que se joguemos da mesma maneira que o Pain está jogando contra eles, com escala ou algo assim, com não escrimos nos jogos, nós apenas perdemos. Como Kaka sentiu isso antes, antes do jogo, ele disse que queria escolher um jungler forte, e eu disse que sim, eu acho que seria melhor para o jogo, claro. Eu acho que você falou muito legal e muito importante do Iza, que é mais de verdade. Porque, tipo, quando o nosso bot está jogando muito agressivo, os caras têm que olhar a bot, tá ligado? E aí, como a gente tem, tipo, um bot muito bom, um mid muito bom e bot top mid, tipo, fica difícil para os caras jogar, porque, mano, qualquer um pode carregar, tá ligado? Então, acho que a gente foi um time muito mais versátil. E deu para sentir isso especificamente no segundo jogo, porque mesmo a nossa bot dele estando atrás, em algum momento, vocês quase ganharam. É, o primeiro jogo também, por mais que a gente tenha saído atrás, a gente voltou ao jogo, tá ligado? E a Pain ainda perdeu por ter feitado o pau. E a gente tem mais uma pergunta aqui para a Luna, que está no seu time da Ignis, né, Dioco? A Luna não está aqui agora para responder, mas a gente vai ligar para ela, porque a gente vive num século que tem tecnologia, a gente vai ligar, e ela acabou de mandar uma mensagem e ela está escrevendo, peraí, não atendi, ela desligou, que malda é essa? Ela mandou, tá bom. E aí, Luna? Opa! E aí, Luna? Luna, você é a maior jogadora da sua geração, vai influenciar uma geração de novas jogadoras. Como é esse sentimento? Você já se sente a maior que vai estar influenciando novas jogadoras? Claro, com certeza. O sentimento é maior, eu não acho que estou nesse patamar ainda, tem muito chão ainda pela frente, mas só de receber alguma pergunta dessa ou nesse nível, eu me sinto muito feliz, muito lisonjeada. Mas eu acho que é algo muito importante, que me mostra, que eu estou no caminho correto, que com certeza é algo que eu quero pra mim, eu quero pro cenário, porque eu sinto que falta muito uma cara feminina e que inspira as outras mulheres e outras pessoas do cenário. bravo. Você pode desmarcar a gente, né? Você pode desmarcar a gente, né? Você pode desmarcar a gente, né? Você pode desmarcar a gente nesse pitch que vem. Então, se você for fora de jogo, dá pra perceber uma mudança no pain responde, na postura do pain responde. Imagina dentro de jogo, não se preocupem nos comentários, a gente não tem incluído tanto o Kuri, tá? Eu perguntei pra ele antes, ele não gosta de falar muito, então tá tudo em ordem, tá? Eu já sabia que ia falar muito. E a segunda coisa é, nessa semana nós tivemos o Joko aqui presente, sugestões de convidados para futuros pê-responses, podem deixar nos comentários e a gente se vê na semana que vem. Não esqueçam de torcer pra todas as nossas lineups. É lá, gente, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.